Transcrição e Legendas Pedro Negri O programa de hoje teve Juliana Santos falando aí sobre diversos assuntos, entre eles mostrando algumas roupinhas pra você entrar aí no clima com o seu animal de estimação do Halloween. A gente recebeu a Ana Paula Prigio, que é manicure podóloga e tem aí o Papos de Manicure, que é o Instagram que vem ajudado e muito as pessoas que trabalham nessa área da beleza a crescer ou então a começar a fazer um trabalho de manicure, que é uma profissão que eu realmente admiro, acho uma profissão bem artística. Tudo isso você pode encontrar, como eu disse, no nosso portal durante 24 horas e depois só no aplicativo TCM Play.